Hoje cedo partiu Jardim Santa Maria, porque nós precisávamos ir lá na casa da Dona Isabel, saber como é que está a situação lá do netinho dela, se as pessoas de fato compreenderam a necessidade de adquirirem aí o leite para o menino, ele que sofre de fibrose cística e para nossa surpresa o povo compreendeu sim. Vamos mostrar como é que foi essa nossa terceira ida lá, depois a gente volta a conversar. Põe na tela, Dudu. Em uma semana, essa é a terceira vez que nós estamos aqui na casa da Dona Isabel dos Santos e do Pedro Henrique Freitas. Esse menino que ficou conhecido aqui do nosso programa, o Balanço Geral, depois que a avó fez um apelo através do programa dizendo da necessidade do Pedro Henrique de se alimentar apenas com um tipo de leite, o neocat, por conta da fibrose cística. Só para lembrar você que está me acompanhando nesse momento, são sete medidas numa mamadeira. A família estava passando por necessidades, estava colocando apenas três medidas, o que era insuficiente para alimentar este gigante que tem apenas um ano de vida e já enfrenta esse sério problema de saúde. Hoje, retornamos aqui do endereço da rua Pio 10, no Jardim Santa Maria, número 75, para efetuar novas entregas. Antecipadamente, já agradecemos as pessoas que doaram oito latas de leite. Veja só que imagem bonita essa em cima da mesa aqui na casa da Dona Isabel. Da cidade de Planalto, veio através do correio uma lata. Já já a Dona Isabel vai agradecer a nossa telespectadora. De Cascavel, nós recebemos esta cestona básica, que veio recheada de produtos. Temos aqui também produtos de limpeza, que veio da cidade de Cascavel, a mesma pessoa efetua a doação. Mais leite, esse outro tipo de leite aqui, claro que o Pedro Henrique não vai consumir, mas os demais membros da família irão consumir. E falando em consumir, a cesta veio tão generosa, que veio com ovos e também carne de frango. Dona Isabel, tá bom assim para começar essa semana? Tá bom, Paranga. A gente só tem a agradecer. E eu queria agradecer a Pâmela de Planalto, que doou o leite pelo correio. Ela estava assistindo o nosso programa? Sim, ela estava. Bem, além da Pâmela, o menininho aqui está ativo, ele quer pegar o microfone. Pega aqui, Pedrinho, pega. Pega o microfone, meu querido. Além da Pâmela, lá da cidade de Planalto, a gente percebe que as pessoas estão sensibilizadas e comovidas. Mas alguém veio aqui na sua casa, Dona Isabel, para efetuar doações? Ali, entre a sexta-feira e o sábado, a gente conseguiu 17 latas de leite. Opa! Aplausos para os doadores. 17 latas de leite neucate entre sexta e sábado. Sexta e sábado. Então nós temos 17 mais 8, vai dar por uns dias passar, sim, bem bacana aqui, né, Dona Isabel? Vai dar por uns bons dias, Paranga. A gente só tem a agradecer à população de Toledo. E o Pedro, como é que está de saúde? O Pedro está bem, né? Dia 27 do mês que vem, ele retorna para Curitiba de novo. Você pode continuar efetuando a sua doação com leite ou até mesmo com dinheiro. O leite você pode trazer na RIC TV. E o dinheiro você pode trazer pessoalmente aqui para Dona Isabel, rua Pio 10, número 75, aqui no Jardim Santa Maria. Dona Isabel, vamos encerrar aqui mais essa nossa participação com um sorriso, né? Vamos dar um sorriso, sorriso, claro. Sorriso de agradecimento e de satisfação. Pedrinho! Oi! Dá tchau para o tio. Não está muito animado não, viu? E nós queremos com essa imagem fechar mais essa participação aqui da casa da Dona Isabel. Só temos a agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.